CBN em pauta, com Edir Biedas. Oi Edir, bom dia. Bom dia Dani, bom dia a todos. Nada fácil a situação do ex-prefeito Marquinhos Strad, diante dessas denúncias. O que era pra ser uma marolinha, tá se transformando numa tsunami de quatro vítimas iniciais, já estamos hoje com oito vítimas, outra já procurando esse número exclusivo da Polícia Civil e já se manifestando, pedidos de medidas protetivas, enfim. É o caso clássico, que nós já vimos antes, quando surge uma denúncia, a tendência quando se trata desse tipo de crime é aumentar. Nós temos aí vários casos, recente aí do presidente da Caixa, ex-presidente da Caixa, do João de Deus, do médium de Abadiânia e por aí vai. Mas o prefeito vai ter agora outra situação pra ele enfrentar. É a manutenção de sua candidatura. As coisas não vão nada bem e começam já algumas defecções em sua base. Como já foi comentado aqui nessa semana, quem será a vice do Marquinho Strad, o Adilson Trindade trouxe isso, seria a Viviane Orro, já reavalia se vai ser ou não. Enfim, e a convenção do partido do PSD é no sábado. Vamos ver se se mantém, se até lá o que evolui, se isso vai ou não comprometer a candidatura dele. De fato, novo, imediato, um telefonema hoje da presidente do PT, Gleici Hoffman, ao PT de Mato Grosso do Sul, já proibindo, determinando que não haja apoio do PT ao candidato Marquinho Strad, em função das denúncias e desse escândalo. Essa é uma notícia que saiu agora há pouco, que se junta agora com essa notícia de que o ex-prefeito vai conceder uma coletiva às 11 horas. É a chance dele mostrar que, de fato, ele está interessado em esclarecer essa situação. Porque até agora nós não ouvimos do ex-prefeito nada além de subterfúgios. Ora, quebre, que ele fala, olha, está aberto o meu sigilo telefônico, o meu WhatsApp, as ligações, eu não tenho nada a esconder. O que não pode é ficar nessa. Desmente, depois volta atrás. Não, desculpa, não era bem isso. E isso vai causando uma incerteza, porque quanto pior, quanto menos transparência, pior fica. Porque uma mentira você tem que construir com outra mentira. E esse ciclo vicioso não se acaba nunca. Agora, nas redes sociais é interessante. Nos parece que há uma divisão de entendimentos da população. Os que apoiam o Marquinhos Stradd falam em período eleitoral. Armação, por que não fizeram isso antes, essas denúncias antes? Bom, é simples. Dá para você imaginar por que essas denúncias não foram feitas antes. Se tratava de um prefeito, de uma família poderosa que vive da política, não vive na política, vive da política há décadas, e que as pessoas têm, principalmente as mulheres, têm receio de denunciar. É natural. Uma pessoa poderosa. E aí você veja que onde é a fumaça, a fogo. Porque em 2018, o então prefeito Marquinhos Stradd já respondeu a um procedimento de investigação e mais grave, é por crime praticado contra uma menor de idade, uma guarda-mirim. Como o procedimento correu sob sigilo, não se sabe hoje o que se virou. O que virou disso? O que se sabe é que a vítima de então hoje está nomeada no gabinete da prefeitura, na Secretaria de Relações Institucionais. Ela está lá. É muito estranho que uma vítima de estupro, depois que completa a maioridade, venha a ser nomeada pelo seu algoce. São questões que deveriam estar sendo esclarecidas, mas não voltará à baila, porque não é o que está sendo investigado hoje. Hoje se investiga novos casos, oito novos casos. Então, aquela história, onde a fumaça, fogo, e essa questão de por que só agora, essa armação, é uma questão que fica em segundo plano. O ex-prefeito alega que tudo isso é retaliação e que o ex-secretário de Segurança havia ameaçado em função de dois vídeos que ele fez. Ele fez um vídeo, vamos esclarecer que nos ouve agora. Dia 24 de junho, um indígena morreu numa operação policial em Amambai. Para faturar em cima, o ex-prefeito Marquinhos Strad correu para a rede social e fez um vídeo acusando a polícia. O secretário de Segurança, o Antônio Carlos Videira, mandou um WhatsApp para ele falando, olha, não agrida, enfim. O ex-prefeito entendeu isso como ameaça e hoje ele usa isso como argumento para dizer que é perseguição. Prefeito, aliás, Marquinhos Strad, é melhor que o senhor venha prestar defesa mais clara. Nós não estamos tratando de índio, nós estamos tratando de crime sexual. Só para posicionar melhor o nosso ouvinte, o primeiro vídeo que ele colocou, criticando a polícia, ele vem na sequência com um novo vídeo pedindo desculpas. Ora, se ele pede desculpas, é porque falou alguma bobagem lá atrás. E hoje também uma notícia nova, que é importante, saiu na revista Veja, no site, dizendo o seguinte, que uma das enunciantes teria registrado em cartório uma declaração dizendo o quê? Abre aspas. me ofereceram e me pagaram dois mil reais para fazer as denúncias. Ora, mas não eram cento e cinquenta mil? Vídeo que circula por aí com uma pessoa não identificada, fala em cento e cinquenta mil, baixou para dois. Pergunta-se, quem pagou o registro em cartório? Pergunta-se, essa pessoa sabe que falta de denúncia também é crime? Terceiro, por que não procurou a polícia para dizer que está arrependida da denúncia? Certo? Então, ficam coisas aí no ar para a gente avaliar. O que o ex-prefeito agora está se empenhando? Está mobilizando o seu time de marketing, seus marqueteiros, para tentar desfazer essa situação ruim para ele. Mas vamos lá, mas para ele dar a volta por cima, ele não tem que ampliar o time de marketing, ele tem que ampliar o time de advogados, bons advogados, porque não se trata de uma questão política, é caso exclusivamente de polícia. É isso aí, Dani. Vamos seguir nesse caso, porque vamos ver como é que vai ser às 11h e a manifestação do prefeito. Em cima disso, a gente volta a abordar essas situações, porque são graves. Não dá para tentar tapar o sol com a peneira, não. Obrigada, Edir. Obrigado a você, Dani, obrigado a todos pela audiência e até a próxima quinta-feira. Lembrando que o ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, vem negando as acusações, dizendo que está sofrendo perseguição política. A gente vai acompanhar essa entrevista coletiva de logo mais às 11h da manhã e nós vamos trazer novidades durante a programação. 10h30 em Mato Grosso do Sul.